Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Já mostrando pra vocês aqui, ó, hoje o final do domingo, né? Nesse momento agora, cair de tarde. Trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a situação em que o rio tá baixando em Rio do Sul. Olha só o tanto que ele baixou, tá? O rio tava com 13 metros e agora esse rio tá em torno de 10 metros e 97, tá certo? Baixou ali cerca de 2 metros e um pouquinho e alguns centímetros, tá? Essa situação em Rio do Sul. As casas do primeiro andar já voltaram a descobrir, tá? Olha só, já baixou bastante a água, pessoal. Hoje nesse domingo, mas ainda tem muita água pra baixar, tá certo? Precisa baixar mais 2 metros de água ainda pra gente começar a ver o asfalto aqui no ponto mais alto aqui, tá certo? Vou mostrar pra vocês do outro lado ali pra você ter uma noção. Olha só, pessoal. Desse lado a gente consegue ver, ó, tá? Situação abaixo da Ximbica. Muita água ainda, tá? O rio se encontra nesse momento com 10 metros e 97, né? No final do dia. Esse é o final do dia de domingo aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, esse lado aqui é o lado da Rinaldo do Mesandre, ó, tá? O primeiro piso aqui das casas já foram descobertas. Ainda tem a marca na parede ali, ó, do tanto que já baixou. Lá no final a gente consegue ver melhor naquela casa lá, tá? Olha só. A gente consegue ver marca de onde chegou essa água, pessoal, ó. Molhado, né? Ali, ó, arrancou o portão da marcenaria, pessoal. A sede do Cresa aqui já tá aparecendo, mas ela tava totalmente coberta também pelas águas, certo? O fluxo no centro da cidade já tá melhorando também, certo, pessoal? Então é isso aí. Aqui, ó, já começam a aparecer as estruturas, algumas estruturas, né? As pessoas tão limpando aos poucos. O céu muito bom a condição do tempo hoje no final de domingo, pessoal. Tô trazendo esse vídeo pra atualizar vocês aí, pra você saber como é que tá agora, tá? A situação desse rio, de Itajaiaçu, na cidade do Rio do Sul aqui, hein? Aqui em Rio do Sul, nesse perímetro agora de... Na cidade de domingo já, dia 19, tá certo, pessoal? Nós começamos o dia com o rio um pouco alto, mas agora não fiz esse vídeo pra atualizar você aí, pro final do dia, pra você saber como é que tá a situação aí.